Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo vocês gostando do vídeo podendo dar aquela moralzinha né, dá o seu likezinho lá, podendo ajudar se inscreva no canal gostando dos vídeos tá, eu vou fazer hoje aqui um vídeo do Argo tá, do Argo aqui como trocar a pastilha do Argo 2020, 2019, 2020 tá, mostrar pra vocês aqui né, primeiro bem a gente vai tirar o aro né aí a gente vai ter aqui parte exposta aqui, aqui não mudou muita coisa na Fiat né, mesmo sendo lançamento é, não mudou, ficou muito, tá tudo normal aqui pra se mexer, você precisa aqui de uma chave 7 de Allen pra poder frouxar esse parafuso e o de baixo, são dois aqui tá, tem essa borrachinha aqui, dentro dessa borrachinha aqui tem um parafuso, valeu galera, aí vou mostrar pra vocês, e esse aqui ele ainda tem um sensor tá, é do ABS dele aí aqui a gente não precisa mexer em nada disso tá, aí eu irei fazer agora a retirada da pastilha eu vou soltar ali e daqui a pouco eu volto com continuação ao vídeo aí, valeu galera, daqui a pouco eu volto hein fala aí galera, voltando aí o vídeo né, mostrando pra vocês aqui, eu afrouxei com a chave de 7 de Allen aqui os dois e tiro pra cá pra mostrar pra vocês ó, vou tirar na mão mostrar o estado pra vocês, como que se encontra tá, 30 mil km rodado, não muito forçado não sei se o carro de vocês também, o argo de vocês acontece isso qual é que vocês deixam no comentário aí, na postagem aí pra mim, que ajuda muito, tá, ajuda muito olha aqui ó, vou mostrar pra vocês, a situação que ficou a pastilha, tá, esse aqui tá, pra tu ver foi muito, grudou muito, muito, chega, agarrou, tem que dar uma pancadinha aqui pra soltar ó deixa eu botar a pausa aqui que eu vou soltar ele aqui, peraí voltando com o vídeo, mostrando pra vocês, deu uma pausa pra eu poder soltar aqui olha o desgaste da pastilha a situação desse lado e a do outro lado, vou mostrar pra vocês aqui que a gente tem que soltar pra gente mostrar, entendeu olha aqui, infelizmente, o estado muito, muito arrebentado deixa eu soltar aqui também, peraí, rapidinho, tô voltando galera, voltando aí com o vídeo, deu a pausa pra eu poder tirar a qualidade dessa trava aqui atrás é muito boa eu mesmo não consegui amassar e olha o estado dela 30 mil km rodado, tá olha aqui não sei se o argo de vocês acontece isso mas vocês vendo o vídeo, podendo dar aí é, deixar seu comentário, ó será bem, bem-vindo, valeu galera daqui a pouco eu volto aí, fazendo a substituição delas valeu um abraço, daqui a pouco fala aí galera dando continuação ao vídeo aí eu voltei, agora já estou tirando o lado do carona o lado direito vou mostrar pra vocês, ó o parafuso, como que são dois, né é um em cima e esse aqui, ó vou mostrar pra vocês e um embaixo, tá e esse aqui embaixo e esse aqui em cima são dois eu tirei na mão aqui pra mostrar pra vocês chave 7 Allen, tá chave 7 é pouca rosca, tá é na hora que vocês frouxarem, né dão poucas voltas aqui já vão estar tirando e igual eu tinha comentado pra vocês vocês pegam uma chave, né e encaixam ela a parte aqui de dentro e dão uma forçadinha de leve, tá com o reservatório aqui, o reservatório aberto eu só fechei pra não cair poeira, tá encostei aqui, ó reservatório aberto aberto o que que acontece? o óleo retorna todinho praticamente tá pra dentro do do reservatório sem forçar muito, tá não acontece de estourar reparo, não se você for levar no mecânico também ele vai fazer isso se ele for sangrar se ele for sangrar pro óleo sair e recolher ele vai tá desperdiçando teu óleo tá não tem tem negócio de sangrar tá aí igual eu falei recolhe aqui ó você retira na mão você retirou na mão joga aqui pra cima aqui ó jogou aqui pra cima elas estão curudadas por causa do do da caloria né que a gente anda muito dá uma pancadinha nela um martelinho que ela tem essa daqui tem trava ó essa aqui tem as travas você tem que dar uma pancadinha pra soltar tá e outra coisa não sei se é todos os argos mas esse aqui ocasionou o desgaste excessivo do lado do motorista eu tentei eu tentei recolher o cilindro do lado de lá e ele tava muito pesado tá vocês observam isso também porque se for algum defeito é bom entrar em contato logo com a Fiat pra poder resolver esse problema tá essa daqui saiu inteira se vocês viram a primeira parte do vídeo olha bem essa aqui saiu um pouco quebradiça aqui sujeira caloria mas só que ela tá inteira desgaste normal a do lado de lá tava toda estourada no final do vídeo praticamente eu vou botar as duas uma do lado da outra tanto o lado motorista como o lado carona pra gente ver o desgaste que teve valeu galera aí daqui a pouquinho eu volto aí mostrando a vocês colocando as pastilhas novas tá e mostrando pra vocês o desgaste porque do lado do motorista tá parecendo que tava agarrado tá vocês dão uma reparada também no carro de vocês nos argos de vocês que ó aqui o passamão tá normal a do lado de lá já tá arranhando a do lado de lá já tá com desgaste excessivo tá daqui a pouquinho eu volto aí galera com o vídeo mostrando pra vocês a colocação da pastilha um abraço daqui a pouco eu volto fala aí galera voltando com o vídeo aí dando continuação na substituição das pastilhas de freio aqui do Argo 2019 2020 tá mostrar pra vocês aqui igual eu tinha falado pra vocês pastilha do lado carona tá nesse estado mostrando pra vocês aí ó o estado do lado do carona e é estado do lado do motorista deixa eu pegar outro aqui já falado pra vocês ó pra mim aquela aquele cilindro lá de freio tá travando não sei se ocasionou alguma sujeira mas é bom averiguar falei pro dono né averiguar e passar alguns dias olhar ver se tá prendendo aquela roda tiver prendendo aí tem que levar na agência porque o carro não é não tem não tem nenhum ano e o carro tá acontecendo esse problema tá ó desgaste em excesso como que tá comendo tava travado de lado de lá tá tava travado a parte de dentro é a parte que não fica não tem aqui ó não é a parte que tem o cilindro tá onde tem o cilindro tem essa essas travinhas aqui mostrando pra vocês valeu galera aí agora eu vou vir com a substituição essas novas que foi comprado aqui ó essa ecopage pastilha de freio aí comprou o valor dela mais ou menos aqui onde que eu moro aqui no Rio de Janeiro é 35 reais tá 35 reais aí eu estarei fazendo a a colocação dela aqui aí vocês muito atento na hora de colocar tirar essa aqui com a trava tá e se precisar abrir um pouquinho essa trava porque se vocês botarem e ela fica larga é bom você tirar e abrir um pouco essas travas porque na hora do encaixe ali ela precisa fixar se ela não fixar vai ficar trepidando tá você fica andando com o carro passou no buraco ela vai trepidar vai fazer barulho isso aqui é pra fixar ela valeu daqui a pouquinho eu volto aí fazendo a colocação encaixe dela aqui aí eu preciso das duas mãos aqui pra poder encaixar ela no local tá já tá recolhido o cilindro aí agora só colocar do lado de cá aquela do cilindro e colocar outra aqui de encaixe e levar a peça pro local já já eu volto mostrando pra vocês aí aí galera voltando aí ó depois dele encaminhado no local tá só vocês colocar as duas na própria peça aqui encaixar encaixou você leva pra posição e só pega aí aperta os dois parafusos aqui com a chave sete alien entendeu não tem erro tá o aperto aqui não precisa de torquímetro entendeu é na mão mesmo onde você fizer uma pressãozinha boa você encaixa assim ó faz uma pressão e dá uma forçadinha tá e vocês veem que não solte né sem problemas tá apertado tá e aí eu vou agora colocar o outro lado e já 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 eu volto voltando aí galera mais um pedaço aí né mostrando agora o lado do motorista o lado que dava aquele problema que esse cilindro aqui ele estava travado tá eu dei uma forçada nele ele recolheu só que aqui dentro tá protegido né tem uma coifa aqui então o sujeiro em si não tem como entrar aqui tá eu irei fazer a substituição agora desse lado aqui do lado do carona já tá pronto irei tá colocando aqui do lado do motorista e vou falar pro responsável do carro fica observando se essa roda do motorista vai ficar agarrando entendeu e de vez em quando levantar aqui pra ver se essa roda estiver prendendo isso aqui vai estar com defeito tá mesmo sendo novo menos de um ano de uso aí tem que levar na autorizada a concessionária né que é na Fiat pra poder ver qual realmente defeito que tá tendo porque pra comer daquela maneira a pastilha não tem cabimento tá é e pelo pelo que o carro rodou não tem como rodou 30 mil mas mesmo rodando 30 mil não é rodando constante com o pé no freio entendeu e esse lado aqui tava travado irei fazer a colocação aqui tá é com a mão fica difícil colocar deixa eu tentar colocar mostrar pra vocês aqui ó com a mão fica difícil ó mas dá consegui colocar uma entendeu você coloca essa daqui tranquilo aí a outra você já encaminha encaminhou aqui ó vai ficar na posição correta só você chegar aí colocar no local ali eu irei estar colocando agora no local e daqui a pouquinho eu volto aí mostrando pra vocês como ficou olha aí galera voltando aí com o vídeo finalizando tá é igual eu mostrei pra vocês depois dele montado aqui vocês vêm coloca essa travinha aqui pra ele evitar a vibração pra pastilha de fora tá que a de dentro ela fica presa com as travas tá não tem erro é coisa muito fácil outra coisa também uma dica que você nunca pode esquecer acabou de mexer no freio dianteiro é tampa o reservatório ligue o carro puxa o freio de mão e dê umas pedaladas no freio porque se você for sair com o carro sem testar o freio você vai ficar com o pedal lá embaixo tá você faz vocês ligam o carro puxa o freio de mão dá umas pedaladas no freio até o pedal subir pra depois vocês poderem seguir a sua viagem tranquilo valeu galera vocês gostando do vídeo dá aquela moralzinha dá aquele likezinho tá podendo lá compartilhar com seus grupos de zap facebook instagram eu agradeço muito tá o instagram também lá do canal é cmagiole tá vocês podem encontrar também é e qualquer coisa qualquer dúvida aí precisar de algum auxílio ou qualquer uma dica sugestão também só comentar aí no nos vídeos valeu galera um forte abraço seu amigo Carlos Maggioli